Abertura 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 Catarina me contia doce como esse corpo O rosto de mel e a sua pele cheia de amor Catarina, eu amo meu firmamento E eu sou o sol do seu mundo estrelado de sentimento O dia está mais doadado, sentindo de depressão O dia está mais doadado, sentindo de depressão E a madrugada ficou no fim do nosso namoro, nossa paixão E uma fogueira de nós fluidos, saindo do fundo do coração Catarina, vem a minha carícia Pra acontecer, pra ser dessa chama, o fator não pode apagar Catarina, vem a minha carícia Pra acontecer, pra ser dessa chama, o fator não pode apagar